O que houve? Eu tentei cuidar sozinho do Mondo. Eu sou o culpado por tudo isso. Por que você fez isso? Olha, Rocky, está tudo bem. Nós agora temos que deter o Mondo. Mas como ele está mais poderoso do que qualquer outro monstro? Catherine está certa. Para derrotar o Rei Mondo em seu estado atual, vocês precisarão juntar as superespadas Zell-Zord para formar o Super Zell-Megazord. Mas nunca fizemos isso. Será que é tão difícil assim? Zell-Zord, nós temos um problema com a unidade de Megazord. Ainda precisa de mais uma parte para funcionar com eficiência máxima. Que parte? É o impulsionador de um dos Zords antigos. Eu peguei algumas das peças e mandei para o Ferro Velho da Lameda dos Anjos para reciclar. Fui teletransportada por acidente e precisamos dela. Eu cuido disso. Vocês cuidam do Mondo. Tom, use o sensor. Ajudará a localizar. Tá bom. É hora de morfar. É hora de morfar. Poder do lente, né? É hora de morfar. Iniciando sequência Super Zell-Megazord. Super Zell-Megazord. Força total! Iniciando sequência Super Zell-Megazord. Iniciando sequência Super Zell-Megazord. Deve estar aqui atrás. Está aqui. Espero que ainda funcione. Cox, justo o que eu não preciso agora. Billy, rápido. Estou sendo atacado por Cox. O impulsionador está logo atrás de mim. Tire-o daqui. Venha, cabeça de metal. Beleza. Pessoal, estou reconfigurando a peça. Eu vou teleportar diretamente para o Megazord. Deve estar recebendo. Agora. Grande Billy. O impulsionador está instalado e ativado. Agora é hora de derrubarmos o Rei Mundo. Todo mundo pronto? Pronto. Vamos nessa.